A aquisição da Activision por parte do Xbox tem mais um capítulo após algumas declarações da Playstation. Vamos avaliar cada uma delas. Já pensou perder o seu videogame por causa de um surto de energia? Proteja o seu console e TV eletrônicos de um surto elétrico com o DPS da Clamper. Com o iClamper você evita que seu aparelho queime do nada e fica totalmente seguro. Link com desconto no comentário fixado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito. Eu sou o Ariel e vamos para esse vídeo que a galera nas redes sociais já estavam pedindo para a gente poder fazer. Está todo mundo alvoroçado pela nossa opinião, Aleptecos. Pois é, aqui é Aleptecos. Esse é um vídeo que a gente vai buscar trazer o máximo de informações possível, trazer algumas coisas nas entrelinhas. Vou ler bastante coisa para vocês para ficar claro diretamente do que está escrito na internet, de documentos. Eu dei uma lida no documento, que esse documento foi uma entrevista com a Sony, uma divulgação de um documento público pela Sony, mas tem também declarações de outras empresas. Então, bom, acho que não tem mais o que dizer. Esse documento faz parte do processo regulatório, que tem em várias partes do mundo. E esse é um doce, é a parte brasileira. E esse documento da Playstation foi o que se tornou público pelo CAD, aqui no Brasil. E também tem em outras partes desse documento, em outros documentos, algumas falas de outras publishers. Mas, na real, o que mais importa é a da Playstation, que gerou um monte de coisa. Porque as outras publishers, depois vocês vão ver pela conversa, pela leitura da Leptex, que as outras publishers são mais neutras, né? São, né? Porque não são first parties, né? Então, isso faz alguma diferença. E só para deixar claro, quando você falou do CAD, ele significa Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Então, esse documento até estava nas mãos de advogados e tal, e foi publicado, e está sendo feito desde o dia 20 de maio, tá ligado? Só para tirar o meu tique, e daquele que está assistindo e também sabe que você... Eu sei que você está irritado com isso. A Leptex, chega um pouco para a sua esquerda. Você está saindo da câmera. Aí, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí que está bom, vai. Vai lá. Então, Leptex, começa lendo aí o que você acha que é mais importante. O Lê vai trazer tudo para a gente aí. É, então, um desses resumos a gente vai pegar do Resetera, né? Tem algumas outras coisas incluídas aí, depois a gente conversa sobre. Mas é basicamente o seguinte, eu vou ler algumas coisas, e aí depois a gente... Depois de tudo, a gente troca uma ideia. Mas se você quiser me interromper em algum caso, Ariel, você pode fazer um... Abrir uma aspas aí, abrir um parênteses no momento que você quiser, beleza? Tem dois momentos das falas da Sony que eu vou fazer uma aspas, vamos lá. Tá, beleza. Então, eles falam que esse processo de revisão, que é justamente aquele de validar o acordo entre Microsoft e Activision, eles falam assim, durante esse processo de revisão, o regulador geralmente pergunta a terceiros sobre a transação para ver o que eles pensam sobre ela e comparar a informação com dados enviados das partes envolvidas. Justamente a Activision e a Microsoft, no caso, são os envolvidos nessa negociação. O governo do Brasil é aberto quanto à transparência da administração pública e tudo nesse processo de revisão é online, inclusive os terceiros questionados e o que eles responderam. Eu dei uma lida nesse documento, só para deixar claro, e tem muita coisa ali que é confidencial, a gente não tem como saber. Então, o documento foi editado, porém, as respostas que poderiam ser divulgadas estão lá, está público, vocês podem ver. A gente pode até deixar o link aí depois para vocês. E aí eles falam exatamente isso agora. Obviamente, há informações editadas por confidencialidade. E aí tem uma recapitulação feita pelo usuário do Resetera e que ele fala que o documento é português e blá, blá, blá. Então, agora eu vou falar sobre as questões, o que foi perguntado. No documento tem pergunta e resposta certinho. Aqui ele selecionou as perguntas e também editou porque algumas são relacionadas ao mercado brasileiro. E aí não tem tanto interesse para essa parte. Beleza? Então, vamos lá. As perguntas. Sua empresa concorda que a distribuição física e digital de jogos devem ser tratadas como mercados separados? Ou a distribuição física e digital competiriam entre si no mesmo mercado? Essa é uma pergunta. O mercado de distribuição de videogames digitais deve ser segmentado por tipo de hardware barra plataforma, PC, consoles e dispositivos móveis ou pode ser considerado um mercado único sem segmentação? Se considera que o mercado de distribuição de jogos deve ser segmentado em mercados mais restritos ou que deve se abranger em um conjunto mais alargado de produtos ou serviços, etc., apresente uma definição alternativa e justifique sua resposta. Na visão da sua empresa, os serviços de jogos por assinatura como Game Pass devem ser entendidos apenas como parte de um mercado mais amplo de distribuição de jogos digitais ou poderiam constituir um mercado mais restrito barra específico do ponto de vista competitivo. Do ponto de vista do consumidor, os serviços de assinatura são percebidos como concorrentes diretos dos jogos adquiridos individualmente no modo buy-to-play? Existem barreiras relevantes à entrada de uma empresa no mercado de distribuição de jogos eletrônicos para o console, PC e mercados móveis? Por que eu estou lendo tudo isso? Só dá uma explicação. Porque é basicamente o contexto do que essas empresas, né? Sony, Warner, Ubisoft, responderam, né? Então é só para vocês entenderem um pouco do contexto e o teor do que foi questionado. Ali nas respostas está um pouco mais resumido. Eu mostrei para a galera aqui o documento, se vocês puderam ver um pouco ali, tem 34 páginas, né? Então tudo isso é um resumo aí, né? Tirando as perguntas. Isso. Nos últimos cinco anos, houve alguma entrada relevante no mercado de distribuição de jogos digitais? Fornecer uma estimativa de tempo necessária para concluir uma entrada completa desde a fase de planejamento até o início das atividades do entrante, para que um entrante possa ser considerado um concorrente efetivo no mercado de distribuição de jogos digitais para PC, console e celular. Uma entrada isolada no mercado de distribuição de jogos pode ser considerada comercialmente viável? Ou uma entrada efetiva no segmento dependeria da entrada simultânea ou presença em outros mercados como hardware de jogos ou desenvolvimento e publicação de jogos para PC, console e celular? O mercado de distribuição física de jogos para console exerce alguma pressão competitiva no mercado de distribuição digital de jogos para console, considerando o cenário global e nacional? Os contratos celebrados com lojas digitais costumam conter cláusulas de exclusividade que são limitadas a um determinado período? Na sua experiência, os termos dos contratos celebrados com as lojas digitais da Microsoft diferem significativamente dos praticados por outros players do mercado de distribuição digital? A Activision Blizzard publica algum título que por suas características ou especificidades não tenha concorrentes próximos publicados por outra empresa dos jogos? Caso, no futuro, os títulos da Activision Blizzard não estejam mais disponíveis para os ecossistemas concorrentes da Microsoft Xbox, até que ponto, essa é uma pergunta muito importante, até que ponto a concorrência no mercado de distribuição de jogos digitais será afetada? Sua empresa acha provável que a Microsoft deixe de oferecer jogos da Activision Blizzard em lojas digitais concorrentes, mesmo que essa prática possa resultar na perda de receita com a venda desses títulos em outros canais? Na opinião da sua empresa, a Activision publica algum jogo que possa ser considerado essencial para o funcionamento de um fornecedor de hardware de jogos? Qual a relevância da existência de títulos exclusivos na dinâmica competitiva do mercado de hardware de jogos barra consoles? Seria possível esperar uma redução significativa no número de vendas de consoles rivais do Xbox em caso de indisponibilidade dos títulos da Activision Blizzard para essas plataformas? No caso da Xbox, tornar todos eles exclusivos. Isso. Qual a posição da sua empresa em relação ao positivo, aspectos positivos e negativos dessa incorporação em relação ao mercado de publicidade online no Brasil? Essas foram as perguntas, né? Então, vamos às respostas que existem várias informações dentro delas, né? Tem uma resposta só baseada em todas essas perguntas. Então, mais uma vez, se vocês quiserem ler o documento pela íntegra, tá aí, o Ariel mostrou um pouco, mas também tem o link para vocês entrarem e verem tudo certinho. O link vai estar aí para vocês na nossa matéria, no nosso site, lá tem um link direto. Isso. Aí, a resposta da Sony... Quer deixar a Sony por último? Não, vamos para ela que eu acho que é o mais importante. As publishers, elas foram bem neutras, né? Porque dá a entender que para elas não muda nada, porque, como a Deptex falou, elas não são first-party, elas não têm consoles. Então, as respostas das publishers foram bem... Bem... Assim, nós precisamos responder, vamos responder. Mas a da Sony tem alguns pontos que são bem importantes. É, elas têm que participar, né? Não tem muito para onde correr. Mas eu acho que a da Sony realmente é a que é mais relevante para o assunto em si. Vamos lá. Sony, eles dizem que, do ponto de vista do desenvolvimento e publicação, o desenvolvimento do jogo normalmente envolve um estágio inicial que é neutro em relação à plataforma antes que o jogo seja adaptado para uma ou mais plataformas específicas. Ok. Acreditam que todos os jogos competem pelo engajamento do jogador. Os jogadores escolhem sua plataforma de jogos com base em preços, recursos técnicos e tipos de jogos disponíveis. O conteúdo disponível é o principal fator para o jogador escolher uma plataforma. Concordo. É, acho que isso a gente já falou bastante aqui, né? É. Acho que isso é uma das coisas que a gente mais fala aqui. Eles dizem que existem poucas barreiras à entrada do desenvolvimento e publicação de jogos para PC. Que apenas um desenvolvedor pode criar um jogo... Que apenas um desenvolvedor, no caso, uma pessoa, pode criar um jogo indie e distribuí-lo online. Mas criar um jogo AAA de ponta como o COD da Activision requer um orçamento de centenas de milhões de dólares e milhares de funcionários. Dizem que além da Activision existem poucos desenvolvedores, editores, né? Barra publishers, né? Desenvolvedores barra publishers. Capazes de produzir jogos AAA como EA com FIFA, Take-Two e Rockstar com GTA e a Epic Games com Fortnite. Esses jogos tendem a ser franquias de longa duração com grandes orçamentos, ciclos de desenvolvimento de vários anos e seguidores muito fanáticos. Apesar de tudo isso, a Sony acredita que nenhum desses desenvolvedores poderia criar uma franquia para rivalizar com o Call of Duty da Activision. Acho que aqui está um dos pontos principais de tudo isso. Que se destaca como uma das categorias de jogos por conta própria. É por isso que eles acreditam que COD é tão popular que influencia a escolha do console dos usuários. Na verdade, sua rede de usuários fiéis é tão arraigada que, mesmo que um concorrente tivesse orçamento para desenvolver um produto semelhante, não seria capaz de criar um rival. Essa parte aí é importante pelo fato de que a gente tem concorrentes para o COD, mas o que a Playstation quer dizer é que a maneira com que a Activision trabalha, com os seus estúdios fazendo essa dança de cadeiras de quem está fazendo o COD do momento, as outras empresas não possuem essa capacidade, como a própria EA que deixa o Battlefield na mão da DICE e por conta disso o Battlefield não consegue ser um concorrente da maneira com que a Playstation está respondendo, por mais que seja, ele é um concorrente quando ele tem um novo jogo, porque ele não consegue ter um lançamento anual com o mesmo hype que o COD, então é mais ou menos nessa vibe que eles estão falando a respeito do COD, que para mim é uma declaração que reconhece a importância e o tamanho do que o COD é e a importância e o tamanho que essa aquisição do Xbox possui. Eles falam sobre tempo, dinheiro, número de funcionários, a Sony, ela comenta sobre o tempo de desenvolvimento, a grana investida, número de funcionários, milhões de seguidores, vendas e outros pontos de dados relacionados a COD para mostrar como é uma franquia única que não pode ser substituída. A Sony sempre, desde o momento que eles começaram a falar sobre esse assunto, eles estão colocando o COD em um patamar praticamente inalcançável. isso é que é a grande parada de tudo isso que está rolando. E o que eu vejo é que há uma interpretação esquisita na internet que a gente sabe que muitas pessoas podem ter uma interpretação diferente, outros fazem-se de malucos para colocar isso como um choro da Playstation. Para mim, isso é mais do que reconhecimento por tudo que COD e Activision fizeram até agora, por mais que muita gente fale que COD é repetido todo ano e tudo mais, o jogo está aí fazendo um baita sucesso, Warzone também, e isso, mais uma vez, eu torno a dizer e falei também pelo Twitter que é só um reconhecimento por parte da própria Playstation do tamanho que é essa aquisição, que se fosse uma aquisição simples, normal, não teria tanta conversa ao redor. Essa aquisição é muito grande, é muito dinheiro envolvido, é muita coisa, é valiosa no meio e é por isso que ela vai sendo tão difícil de ser lidada, de ser concluída aí, mas de forma nenhuma eu acho que ela vai ter problema para ser concluída, tá ligado? É, eu acho que também não vai ter problema para ser concluída, mas eu acho que existe uma outra intenção aí, além de apenas reconhecer a grandeza de COD, porque isso sempre foi reconhecido por todo mundo, eu acho que não tem nem o que discutir, eu concordo que COD é inalcançável em vários aspectos, eles têm uma estrutura praticamente, as empresas que produzem COD são maiores do que mais da metade de todas as empresas de games e muitas delas unidas não chegam somente nas empresas que produzem COD, então eu vou continuar lendo e depois a gente fala mais sobre isso, eles concordam, ah, aí falando sobre as assinaturas, eles concordam que os serviços de assinatura competem com jogos adquiridos por uma taxa única, mas eles acham que os custos iniciais mais baixos do serviço de assinatura podem ser anticompetitivos em relação aos editores que recuperam os investimentos significativos em jogos vendendos por uma taxa inicial, eles também acham que isso pode prejudicar os consumidores reduzindo a qualidade dos jogos, na minha opinião não compete a eles achar o que o outro deve fazer ou não, é, mas compete eles acharem o que eles querem, tá ligado, se estão errados ou não, essa é a resposta deles, né, eu acho que em alguns pontos eles estão errados com relação a isso também, eu acho que é uma coisa até meio inconveniente de tipo assim, olha, você tem um produto e você vende coxinha e eu vendo coxinha, minha coxinha custa 10 conto, você tá vendendo a sua por 2, ah, eu acho que sua coxinha não é boa então, ou vendendo um plano, né, pague 10 por mês e ganhe quantidade de coxinha que você quiser, tipo assim, é, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, cada um tem uma estratégia e isso, enfim, mas a Playstation já deixou, tá dentro das regras do jogo, mas eles já deixaram claro que eles acham que botar um jogo em serviço no Day One diminui a qualidade do jogo, eles já deixaram claro isso em vários momentos, né, e eu acho que a Microsoft, ela tá colocando isso, não a qualidade em risco, mas o seu lucro em risco ao trazer os seus jogos em Day One, porque ela deixa de ganhar, de vender, óbvio, mas ela tá trazendo jogos de qualidade, como o caso do Forza Horizon, o Psychonauts, o Halo é questionável, porque o Halo acabou tendo um monte de problemas, né, mas Gears também chegou, baita jogo, então, vai de cada empresa. Então, isso eu acho que compete a cada empresa ter a sua própria estratégia, né, isso, enfim, na minha opinião. Aí eles falam assim, eles dizem que nos últimos cinco anos o Game Pass cresceu para capturar aproximadamente 60, 70% do mercado global de serviços de assinatura, essa participação de mercado é ainda maior no Brasil, onde o Game Pass representa aproximadamente 70, 80% do mercado de serviços de assinaturas para PC. Eles acreditam que levaria anos para um concorrente, mesmo com investimentos substanciais, criar um rival efetivo para o Game Pass. Pra gente ver como esse documento tem perguntas diversas, né, o assunto é a Activision. As perguntas lá foram lidas lá, né, tinha essas perguntas sobre o serviço também. A questão é a Activision e a Blizzard, e aí no meio tem uma pergunta sobre o Game Pass, e uma resposta que também, pra mim, enaltece o trabalho que a Microsoft fez e o reconhecimento que a PlayStation tem que, mesmo lançando um serviço novo, ela sabe que vai ser difícil de chegar no que o Game Pass tem no momento, mas ela não diz que é impossível, ela só não acha que pode ser do nada. E, cara, isso é realista, tá ligado? É ser realista, é pé no chão, na minha opinião. Olha, cara, eu entendo até como uma coisa meio, tipo, eu não vejo isso da maneira que você vê, assim, pelo que eu tô vendo, parece até uma crítica ao Game Pass estar onde está e isso é meio desleal, é o que pareceu pra mim, tá ligado? Mas onde, cara? Ó, eles acreditam que levaria anos pra um concorrente, mesmo com investimentos substanciais, criar um rival efetivo para o Game Pass. Então, mas o Game Pass tá aí há anos, tá ligado? Então, se fizessem um concorrente para o Game Pass mais próximo do lançamento do Game Pass, isso não estaria acontecendo. Exato. faz parte da estratégia de um e outro. Acho que não cabe você falar, putz, criar um rival efetivo para o Game Pass é muito difícil, levaria anos e tal. Era só ter feito antes, ser organizado pra ter feito antes. Claro, não é fácil, né, cada um tem uma estratégia, mas eu não acho que seja, tipo, desse jeito que eles estão dizendo. Mas a pergunta foi feita agora, é um documento de 2022. A situação atual é essa. Se eles falassem diferente, ia parecer prepotente e irreal, tá ligado? Se eles falarem, não, a gente pode criar um serviço, acabamos de lançar um serviço e esperamos que em meses nós nos equiparemos ao Game Pass. É irreal, tá ligado? Não faz sentido isso mercadologicamente falando diante de um, igual a falar que a Netflix agora aqui tá aí há anos, ela tá sofrendo agora aqui porque ela fez no momento de lançamento e ela fez uma estratégia errada. Não, ela fez uma baita boa estratégia e demorou muito pra alguém chegar na Netflix. Então é o caso do Game Pass, quem sai na frente, sai na frente, ué. É, eu sei, isso tudo eu concordo, mas não foi, eu não senti esse tom nas respostas, mas tudo bem, a sua opinião, a minha é um pouco diferente. Aí eles falam assim, Call of Duty representa um importante fluxo de receita para o Playstation. Eles forneceram dados, mas os dados foram classified, foram confidenciais e é uma das maiores fontes de receita de terceiros da Sony. Isso aqui eu já tinha falado há muito tempo, quando a Activision, quando surgiu todo o papo, né, da Microsoft comprar a Activision e tal, foi uma das primeiras coisas que a gente conversou no vídeo, cara, a quantidade de pessoas que jogam no Playstation o COD é muito grande e a quantidade de pessoas que pagam a Plus por causa de COD também é muito grande. Então, é uma perda significativa para caramba. E a questão de que a Playstation conseguiu prioridade nos lançamentos de DLCs, né, e alguns DLCs até exclusivos, também faz o cara gastar mais, né, então isso vai obviamente afetar eles diretamente. Até no marketing, né, você via muita parceria entre as duas empresas e isso acabava, né, dando bastante... Ainda está rolando. Sim. Então, agora vem as respostas da Warner Bros. A Playstation então é isso daí, né, então tudo que a galera vem reclamando sobre a Playstation aí como se fosse um show ou coisa do gênero, você acha que está nessa vibe ou são respostas que até na hora a gente divergem algumas opiniões, mas aparentemente são respostas completamente normais para mim, tá ligado? Para mim não tem uma resposta que esteja querendo melar o negócio, mas... Não, eu acho que eles nem têm poder para isso. Eu também acho que não. O que eu acho não acho que é choro, eu não acho que é choro, eu acho que eles foram talvez até de uma maneira realistas, mas ainda assim levando uma ideia de que um COD exclusivo seria desleal. eu acho que é... O que ficou para mim foi isso. Um COD exclusivo seria desleal porque a marca Call of Duty, ela é a maior dos games na atualidade, isso segundo o que eu entendi do que a Playstation estava querendo expor nessa parada, né? Que nenhuma das outras... dos outros jogos se equipara a ela e eles ainda colocaram COD num patamar de marcas absurdamente populares como Star Wars, Harry Potter, Senhor dos Anéis, então eles colocaram nesse nível, ou seja, se COD for exclusivo, porque pra mim eles estão falando tudo de Activision Blizzard, mas é COD, né? A gente sabe que é só sobre Call of Duty e se existir essa exclusividade seria desleal, foi o que eu entendi, tá ligado? Pra mim isso não é choro, é uma constatação e aí depois cada um tem a sua opinião sobre, né? Se acha ou não acha isso. Eu entendo o pensamento da parte de ser desleal, mas eu acho que ainda vai por uma parte de a perda é grande e não que é desleal, né? Porque eles falam, eles não falam que é impossível fazer algo do tipo, mas que é difícil. Eles falam em outras palavras. É. Eles falam que é impossível em outras palavras, eu acho. Então, mas é que falar impossível é impossível. O que eu acho que dá a entender aí é que perdendo o jogo se ele se tornar exclusivo e talvez seja por isso que o Xbox talvez não esteja querendo transformar em exclusivo pelo menos por agora, porque eles sabem que isso pode atrapalhar o negócio a ser fechado e depois que fechou, fez três, quatro anos, cinco anos de jogo multiplataforma e aí já passou um monte de coisa, eles tornam exclusivos, sei lá, mas eu acho que eles só dão a entender que é muito complicado daí de bater de frente e que isso pode determinar o rumo do mercado, porque é como você falou, muita gente escolhe comprar um videogame porque o COD está lá. Não, você falou que é verdade, igual você falou na leitura, que eles falam que é um console seller, as pessoas escolhem comprar um videogame se tiver COD nele e se tiver exclusividade de algum conteúdo de COD também, eu acho que um dos resultados de venda do Playstation nos últimos anos vem da parceria com o Activision com o COD e da parceria de FIFA, que também tem muito marketing envolvido e vários outros jogos, eles também tem parceria com a Square e tudo mais. E esse daí é um elo que eles vão perder, só que cara, na minha opinião é puro mérito de quem pagou, se o cara pagou e quiser fazer virar exclusivo e não tiver nenhum problema com isso em órgãos regulatórios, tem que fazer mesmo, cara. Eu acho que a gente não sabe ainda a dimensão de quanto isso poderia afetar nas receitas de um e outro o desequilíbrio que isso poderia causar. Sem esses dados é impossível a gente falar se é uma vantagem muito grande ou não, mas a princípio eu penso como você, tipo, a Microsoft comprou, eles têm o direito de fazer o que eles quiserem com essa franquia, independente do que vai acontecer pro lado da concorrência. É que é uma parada tão grande, talvez até concordei com você antes de você terminar a frase que achei que ia pra esse lado, mas concordo também com a frase que falou do mesmo jeito, que a gente ainda não sabe da dimensão desta aquisição mesmo. A gente imagina, mas a gente talvez não tenha certeza do jeito que a gente pensa e quando eu falo a gente eu falo o mundo inteiro. Os únicos que têm noção disso é quem tá lá vivendo isso o tempo todo, que é o Xbox, toda a equipe, a Activision, toda a equipe, a Playstation também e acho que a Activision tava num ponto que ela ia perder valor de mercado, ia perder um monte de coisa e o Xbox chegou lá e salvou, porque a Activision tava entrando num buraco ali, cara, que talvez fosse bem problemático depois e pudesse entrar numa vibe de qualidade também que ia cair e aí tudo ia perder valor e o Xbox chegou lá e falou, pá, vocês valem isso e agora é com a gente, tá ligado? Sim, concordo, a gente já falou bastante sobre isso, né, do momento político e criativo da Activision, o que ele poderia ter causado mais pra frente, mas enfim, eu vou continuar lendo aqui sobre a Warner, Ubisoft, Riot e outras empresas e aí depois vocês, né, decidem por si mesmo se existe alguma outra coisa a ser comentada. E se eu dividir isso em um outro vídeo pra galera saber o que as publishers sabem disso, pra não ficar muito longo. Tudo bem, aí... Vamos fazer isso então, ó, esse vídeo foi especificamente aí sobre as perguntas, vai ter uma parte de dois pra vocês, deve sair amanhã, fiquem de olho aí, provavelmente é o vídeo de amanhã de meio-dia, pra gente também não estender muito, já ficou muito grande, já ficou do tamanho de um review, mas a gente traz agora o que as outras publishers pensam a respeito e discute mais um pouco esse assunto que vai chegar pra vocês como estreia nos dois casos, hoje tá acabando essa estreia pra vocês, se você chegou agora, veja o vídeo inteiro desde o começo e tem mais vídeo pra sair hoje. É isso aí, já aproveita, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e até a próxima, valeu! Também não se esqueça de se inscrever no canal. Então, do nada, um abraço!